Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Se mantenha sempre atraente e cheiroso com um, perfume masculino Antônio Bandeiras The Golden Secret, ou de Toilette com 200 ml. Perfeito para o homem moderno, ele traz uma combinação única entre singularidade e elegância. As notas do The Golden Secret foram selecionadas minuciosamente, trazendo no topo frescor e elegância, com madeira, noz moscada e licor de maçã. As notas de fundo intensificam a segurança e a virilidade, com âmbar, cedro e couro. Além disso, ele possui embalagem elegante e sofisticada que combina com sua fragrância enigmática. Link do produto na descrição. Link do produto na descrição.